O acesso a informações sobre os serviços de saúde sexual e reprodutiva continua a ser um problema para as pessoas com deficiência. Os adolescentes e jovens, por exemplo, quase não recebem informações sobre estes serviços nas suas famílias e nos órgãos de comunicação social. Para inverter o cenário, a TV Surdo organizou um workshop de auscultação sobre a linguagem e os assuntos que mais inquietam esta camada social. Os participantes dão nota positiva ao evento. Gostei. Foi muito bom. Nunca tinha participado num evento similar. Partindo das pessoas com deficiência sobre essa parte de reprodutiva, é muito bom. É muito bom porque ajudam as pessoas só para se engravidarem daqui para aqui. A primeira coisa, a boa coisa que nós devemos fazer, devemos nos prevenir e também para aqueles que já casaram como nós, devemos nos prevenir, boa coisa. Só para protegermos o nosso futuro. A Direção de Saúde de Gênero, Criança e Ação Social do Moamba reconhece as dificuldades na comunicação. Em relação à saúde sexual e produtiva, a informação existente também passa pelos mesmos canais, uma vez que não temos tido esta possibilidade de poder passar a mensagem de forma direta para aqueles que precisam e que possamos também passar as informações e poder comunicar com as pessoas para poderem dizer quais são as suas reais dúvidas que têm em relação à saúde sexual e produtiva. Os serviços existentes não são acessíveis para pessoas com deficiência. Nós temos serviço de amigo da adolescente e jovem, que é o Saje, mas as pessoas que estão lá não são pessoas treinadas para poderem lidar com pessoas que precisam de um tratamento especial, pessoas com necessidades especiais. Além da dificuldade de comunicação, a falta de transporte também condiciona a procura pelos serviços de saúde sexual e reprodutiva por pessoas com deficiência, tal como conta Estevam Pedro, residente no bairro Bagamoio, a 7 quilômetros da vila sede do distrito de Noamba. As vezes quando não apanho o transporte tem que caminhar a pé, são 7 quilômetros a pé, e por isso mesmo o caderno de roda não demora a estragar-se pneus, vai dar até a batida. Pedi alguém para me acompanhar até, na vila não foi fácil o transporte porque era para 8 horas, cheguei na estrada e não havia carro. Pedro precisa de duas horas para se deslocar da sua casa à vila de Moamba. É duas horas de tempo, se andar normalmente, e volta o cansativo, porque andar de cadeira de roda e de volta não é fácil, quando era batida. A falta de transporte também condiciona as consultas pré e pós-natal. As pessoas, as senhoras grávidas também, são obrigadas a dar parto em casa para conseguir, começar à noite, não é fácil sair daqui a 100 quilômetros para a vila. Já é muito distante para conseguir ir à vila. O hospital está distante. Devido à pandemia da Covid-19, o número de participantes neste workshop foi reduzido para garantir as medidas de prevenção, porém ficou o apelo dos participantes. Queremos que a TV surdo, não só hoje, a vir aqui, tem que sempre ver que Moamba também é um sítio que dá para trabalhar e tem espaço para TV surdo. Porque se fosse que convide, convidaram todos. Acho que essa sala não cabia para todos os deficientes que existem aqui, principalmente aqui na vila da Moamba. Moamba, somos muitos e essa sala não ia caber, mas tem que se trabalhar mais, não terminar mais aqui. Trabalhar mais para sabranger a todos, para saberem que Moamba é a pessoa protetora de distância. Foram no total 14 workshops realizados nos distritos de Tsangano e Xangara em Tete e Moamba e Magude em Maputo. Para saberem que Moamba é a pessoa protetora de distância.